Oi gente, tudo bem com vocês? Mostrando aqui para vocês os perfumes que eu comprei e os Body Splash também, gente. Comprei esses dois Body Splash, o Look Keep e o Yudion, são dois, eles contêm 250 ml cada um, eles são, não são produtos nacionais. Comprei esse também, Dance Intense, que também não é nacional, o Dance Intense, o Coco e o Verbena, são de Zaragoza, na Espanha, e os outros dois são da Inglaterra, são perfumes importados. Então, gente, eu resolvi mostrar para vocês porque eu achei, assim, super barato, barato mesmo. Esses dois, o Coco e o Verbena, são da Safir, cada um contém 100 ml, é uma fragrância bem atrativa. Os dois Body Splash também, esse Dance Intense, gente, é maravilhoso, destaca nele a fragrância de Toranja, Lírio do Vale e Fava Tonka. E olha, gente, pelos três perfumes, eu paguei super barato, e pelos dois Body Splash também, gente. Eu paguei um total dos cinco perfumes de 29,43 euros. Se eu multiplicar por seis, que é o valor do euro hoje, vai dar um total de 176,58 reais. Eu acho super barato, gente, até porque são perfumes maravilhosos. As fragrâncias são bem ativas, aquela que cola no corpo, não deixa nada a desejar, gente. Muito bom mesmo, tanto um quanto o outro. Então, se vocês tiverem a oportunidade de experimentar essas fragrâncias, experimente. Eu, pessoalmente, gosto muito. Então, tá, gente, esse foi o vídeo de hoje, mostrando pra vocês aí, os Body Splash, os perfumes que eu comprei, e os valores que eu paguei. Espero que vocês tenham gostado, e um grande abraço.